A Ivone está a construir uma torre em cima de uma árvore. A árvore tem, atualmente, 5 metros de altura e a Ivone descobriu que a árvore cresce 0,1 metros por mês. A torre tem, atualmente, 2 metros de altura. Portanto, esta torre, que fica no topo da árvore, tem 2 metros de altura, atualmente. E a Ivone acrescenta-lhe 0,2 metros por mês. Bem, quer dizer que esta torre está em contínua construção, nesta árvore, que também cresce de forma contínua, o que é fascinante. Muito bem. A função A de M representa a altura da árvore, em metros, em função do número de meses, M, a partir de agora. A função B de M representa a altura da torre, em metros, em função do número de meses, M, a partir de agora. Então, A de M representa a altura da árvore e B de M a altura da torre. Indica a expressão algébrica das duas funções. Então, A de M. Dizem-nos que a árvore tem, atualmente, 5 metros de altura. Então, a sua altura inicial é 5. E depois, a cada mês, cresce 0,1 metros. Sendo assim, vai ser 5 mais 0,1 vezes M. E chama a vossa atenção para este M aqui, não é de metros. Este M é de meses, lembrem-se. M é o número de meses. Então, após 0 meses, ou seja, agora, bem, isso vai ser apenas 5. Após um mês, vai ser 5,1. Após dois meses, vai ser 5,2. Então, esta é a expressão algébrica desta função. Muito bem. Agora, vamos pensar na torre. Então, a expressão algébrica para B de M, atualmente, a torre tem 2 metros de altura. Então, atualmente, tem 2 metros de altura. E cresce, por assim dizer, 0,2 metros por mês. A Ivone acrescenta 0,2 metros à torre a cada mês. Então, mais 0,2 vezes o número de meses. E, mais uma vez, este M aqui não é M de metros. Não estamos a escrever as unidades aqui. Apesar de sabermos que o valor que a expressão permite calcular está em metros. Mas este M aqui é o número de meses que passam. O número de meses a partir de agora. Muito bem. A função C de M representa a distância vertical entre o chão e a extremidade superior da torre. Faz sentido. É a altura desde o fundo da árvore até ao topo da torre. Escreve a expressão algébrica de C de M em função de A de M e B de M. Bem, a altura total vai ser a altura da árvore, que é A de M mais a altura da torre, mais B de M, mais B de M. É isto que C de M vai ser. E depois dizem-nos, escreve a expressão algébrica de C de M em função de M. Bem, basta adicionar a expressão algébrica de cada uma destas funções. Então, se adicionarmos 5 mais 0,1 M a 2 mais 0,2 M, isso vai ser... Podemos adicionar 5 a 2 e obtemos 7. Mais, temos 0,1 M e adiciono 0,2 M. Obtemos 0,3 M. 0,3 M. E acabamos. Vamos verificar a resposta. E está certo. Então, vamos lá.